A CERTEZA QUE A FÉ VEM PELO OVITO E O OVIR DA PALAVRA DE DEUS Dar el bank dos beat, grato pelo convite Estreito-me as cordias, eu desço um descumprimento A todos os ouvintes, mais do que a beat, fluio da lento Foca na minha inságio, pois fala a voz que clamava no deserto e a tempo Peço que me escutes com calma, calma No fim, não espero palmas, mas que a tua alma, enfim, seja salvo e alvo Mas que a neve será ela Se fosse que o ramo estiver enraizado na videira verdadeira e nela viver Crescer em todo o conhecimento, andando com Deus Guardando todos os ensinamentos, estando na fonte da vida Beber dela todo o tempo e no final atingir a estrutura Do varão perfeito e feito um servo que fez um bom vindo Agora preparado para ouvir do bom mestre dizendo o que te E vive aquilo que foi te ensinado Ame o pecador e por eles e pregue sobre o pecado E adivirta os demais dizendo que é chegado O reino dos seus convém não se negar Mano, o ser sábio e não mais o Nércio Como uma virgem prudente esperando o mestre voltar Calem-se mares, acalmem-se ventos E me direita as tuas feridas pois o rei vai passar Arrependa-te pois não há tempo Mas vais a tempo da tua vida a Jesus Cristo entregar Pois ele é Deus que ama e salva o pecador do perigo Dá abrigo e consola o coração do ferido Protege os que estão aflitos De alegria e oprimido Lava limpa, purifica e levanta os que estão caídos Deus que sabe a ferida e estanca cru Preserva o homem com um sentimento mais profundo Chama-te ao amor, amigo meu, cozinheiro e consola tu Único protetor a ele é todo amor Glória e louvor e vive um Deus É como Jesus está Subiu aos seus demóveis, não tarda Em breve o mestre voltará E consequentemente a igreja levará E tudo o que não for salvo ao inferno Certamente o condenado está então depressa Corra para os braços do mestre, mano, se converta Fuja desse mundo insano, mano Se reina aos pés de Cristo, nele a vida eterna Quem me tem ouvido usou sobre o espírito Diz às igrejas A missão continua sendo a mesma Levar almas ao pleno conhecimento da palavra Essa é a missão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!